Por que a população encarnada e desencarnada parece não conseguir aprender esse conceito, mesmo passando por provas diversas? Então, quando a gente observa a pouca velocidade com que a humanidade avança, nós temos realmente esse tipo de sentimento. E dizemos, nossa, mas a gente parece que não aprende. A gente passa pela experiência, passa e não aprende. Que coisa! É a mesma coisa que eu dizer para você assim. Toda vez que eu venho aqui nessa escola, no mês de março, em que eu visito a sala da alfabetização, nenhuma criança sabe ler. Faz 20 anos que eu venho nessa escola, todo ano no mês de março, e estão na mesma coisa, não aprendem nada há 20 anos. Por que eles não aprendem? Porque eu vou sempre, no mês de março, visitar a turma. Então, eu sempre volto e encontro alunos diferentes. Na Terra é a mesma coisa. Aqueles de nós que conseguem se desembarassar e crescer, não precisa mais estar aqui. Não precisa mais viver nessa escola onde nós estamos nos alfabetizando espiritualmente. Mas quando nós conseguimos vencer e dizer, eu aprendi, eu descobri, eu passo a vir com menos frequência, para dar a vaga para os que precisam estudar. Eu venho com um intervalo maior entre duas existências, e, por isso, as pessoas não me percebem mais vindo na Terra com tanta intensidade. Outros ocupam um lugar para aprender a amar, aprender a desenvolver. E, enquanto nós não aprendemos, a gente repete a lição. Mas já tivemos vários Espíritos que passaram por aqui. E eu provo. Cadê os exilatos de capela? Onde eles estão hoje? E aí Emmanuel vai dizer, ah, boa parte deles foram embora. Alguns ficaram, mas a grande maioria voltou. Voltou para onde? Para os mundos de onde vieram. E foram por quê? Porque conseguiram aprender. Então, os bons alunos passam de ano. Os nossos maus alunos continuam conosco. Nossos colegas, maus alunos, continuam conosco. Mas os nossos colegas que foram bons alunos, aprenderam a lição. E estão vindo menos vezes à escola, porque não precisam agir tanto. E os outros, que são mais frágeis, visitam com muito mais intensidade as nossas aulas de reforço que a gente tem do lado de cá.